Tem alguém visitando a espiritualidade para saber da tua vida. Os demônios são fofoqueiros, eles sabem algumas coisas, então dentro de um processo da espiritualidade algumas coisas são reveladas, só que Deus manda dizer para você. A pessoa está indo lá para saber o que você pensa, saber o que você sente, o que você está fazendo, com quem você está andando, qual que é a sua intenção, só que Deus agora vai confundir o inimigo. Então a pessoa vai chegar para consultar a espiritualidade de um nível baixo, de uma energia bem baixa, onde os demônios ficam, para saber da sua história, o que Deus está fazendo, como que você está agindo, qual que é a sua intenção, só que a pessoa não vai conseguir descobrir nada, Deus vai dar uma enganada no inimigo. Deus vai deixar a pessoa confusa, Deus vai fazer os demônios falarem coisas que não tem nexo, e a pessoa vai ficar totalmente confusa diante da situação para colocar na sua mão uma grande vitória. A pessoa pode buscar o subterfúgio que ela quiser. A pessoa já tem usado muito de magia para te segurar, a pessoa tem usado de magia para te prejudicar, a pessoa tem usado aí a magia no intuito de travar a sua vida financeira, de fazer com que você se torne escravo ou escravo dela, não importa o que ela tenha feito. Deus está chegando para desmanchar tudo isso, o emaranhado do inimigo. E dentro do desmanchar de Deus, está chegando agora uma confusão que ele vai fazer na mente dessa pessoa que está te perseguindo, que está buscando na espiritualidade informações a seu respeito. Não saberá nada daqui para frente mais. Ela não conseguirá ter informação nenhuma daquilo que Deus vai fazer, do que Deus vai te entregar, aonde você vai, com quem você vai falar. Não te alcançará você crer nisso. A pessoa não conseguirá te alcançar. Ela pode ir, sabe, buscar assim, dentro do processo que ela está acostumada, a pessoa que cobre mais caro para trazer revelação para ela, fazer qualquer movimentação em termos de feitiço, de magia, não vai conseguir obter uma informação sua. Quando Deus quer, ele deixa a gente invisível, e quando ele dá ordens no inferno para os demônios, os demônios têm que obedecer. Como eles são mentirosos por natureza, Deus fala para não falar e eles não falam. Eles inventam a história da carochinha. Então Deus manda falar para você, vou dar uma enganada nessa pessoa, para essa pessoa entender que você tem um dono, que com a sua vida ninguém brinca, que ela não tem poder, ela está brincando de Deus ou brincando de deusa na história, vai pagar um preço muito alto, e ele vai dar uma enganada nessa pessoa. para essa pessoa não conseguir descobrir os seus próximos passos. A pessoa não vai saber o que Deus está preparando para a sua história, o que Deus está trazendo, o que você vai receber. A pessoa vai ficar desnorteada, não vai conseguir entender nada, e os demônios vão enganá-la direitinho. Ela não tem o hábito de enganar os outros, agora vai ser enganada pela própria espiritualidade que ela tem buscado. Buscou os demônios, agora vai pagar o preço disso. E você vai sair ileso e ilesa da história. Você vai receber o que Deus tem para te entregar, de uma forma bem segura. Então não tenha medo de magia, não tenha medo de fofoca, não tenha medo de perseguições, não tenha medo de amarrações, de adoçamento, não tenha medo de nada disso, porque nada disso vai tocar em você. Continue orando, Deus manda falar para você. Continue buscando a face do Senhor, que através da oração você vai ter proteção. E Deus manda falar para você, quem vai ficar desnorteado, vai ficar igual uma barata tonta, vai ser essa pessoa, porque ela não vai entender nada. Quando ela assustar, Deus já refez o seu cenário, Deus já mudou, já trouxe a reviravolta, já está de posse de milagre, sua vida já mudou, e a pessoa não entendeu nada. Ela vai para uma coordenada totalmente oposta do que Deus tem para você. Porque Deus vai enganar essa pessoa através dos inimigos, que é onde ela tem buscado. A ajuda, né? É onde ela tem buscado os feitiços, é onde ela tem buscado as manobras dela. Então agora ela vai ver com quem que ela mexeu. Ela vai ver que Deus é muito maior e mais poderoso do que qualquer magia que essas pessoas venham buscar nos inimigos. Então toma posse da sua vitória, da sua libertação, da providência que Deus está trazendo para você, que é só Ele que poderia fazer isso. E não tenha medo de nada, porque nada disso vai pegar em você. Você está com Deus? Se você está com Deus, você está com tudo. Você e Deus é a maioria. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.